Hora de quem, Doraani Lotherman? Lady Gaga, minha gente. Lady Gaga, que tem 22 anos de carreira, já ganhou 430 prêmios, 12 Grammys e já vendeu mais de 124 milhões de discos. A Lady Gaga aprendeu a tocar piano aos 4 anos de idade e escreveu a primeira canção aos 13. Aí, no ano seguinte, ela começou a se apresentar em casas noturnas, com 14 anos só. Gaga é a primeira artista a sair vitoriosa no Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Grammy em um mesmo ano. Em novembro de 2012, ela se apresentou pela primeira vez no Brasil, com uma das turnês mais amadas pelos fãs. E a próxima já foi anunciada pela própria cantora e tem data marcada. Anota aí, novembro de 2023. A partir de agora, todo mundo de olho nessa mineira de contagem. Tem 17 anos de carreira, tem shows programados para Divinópolis, dia 5, dia 12 de maio, 29 Arraial, na Bahia. Véu Rodrigues. Véu, quando é que baixou a Lady Gaga na sua vida? Bom, baixou com o convite de vocês. Eu sou uma cantora que canta sertanejo. É, e eu sou de uma banda de baile, vim de banda baile hoje. Banda de baile que sabe fazer tudo. Banda de baile que canta de tudo, de bosta nova até funk. E existe ainda muito mercado para tanto baile e festa. Eu sou do tempo, estava conversando com o Fábio, com os meninos aí, que havia sempre... Ó, no tempo de Nilo, do Superson Tear, Mother Tropical Queen, vocês nem eram nascidos, vocês não têm. Orquestra do Pote, o Erlon Chaves, maestro Luiz Arruda Paz, Ciro Pereira, eram uns grandes maestros e tinha grandes orquestras. Sim, a banda de baile é uma escola para a gente, né? Você entra em banda baile, você aprende a cantar de bosta nova até funk. Então, eu canto de tudo, mas hoje a minha carreira é no sertanejo. Mas recebi um convite de homenagear Lady Gaga, que é uma cantora maravilhosa, uma cantora que tem um potencial vocal muito grande. É para mim um grande desafio, porque ela canta e dança ao mesmo tempo, e cantar e dançar ao vivo é muito difícil. Ainda mais do seu lado aqui nesse palco, que é um sonho para mim. E é fé em Deus e segurar na mão dele. Então chegou a hora, agora é isso mesmo, para você mostrar para a galera. Diretamente de açougueira para o palco do Faustão. Olha aí, meu. Dos bailes da vida de Milton Nascimento, do sertanejo e agora de Lady Gaga, Véu Rodrigues. Oh, 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 oh Eu quero ir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL